Caralho, maluco. Ai, meu Deus, ele ficou na carreira. O Drizzy é líder de lançamento, eu vou te procurar. Ô, Teran, joga com nós aí, mané. Vamos jogando juntinho que win é garantida. Pronto, pronto. Boa, garoto. Valeu, hein, mano. Valeu. Vambora, together a gente ganha esse bagulho aqui, confia. Vambora, chate. O Drizzy tá comigo aí. Ia tá um maluco a mais aí, o Euteran. E Battle Royale, mano, é um jogo novo, ele é de graça. Tem pra Play 4, Xbox One e PC na Origin. Chama Apex Legends. Você escolhe um personagem e só tem trio, pelo que eu entendi. Você só pode jogar em trio. Essa é a parada. A gente vai cair sem querer na casa, que a gente acabou de ganhar. É, só dá a sorte, sabe? Já que eu vou te falar que eu vi um lugar ali bom pra lutar em cima, mano. Eu vou ali enquanto vocês ficam aí. Dá uma olhada em volta, vê se não caiu ninguém. Não caiu não, eu tô olhando pro céu ali. Dá pra ver as fumacitas, né? Fumacitas. E, mano, esse Battle Royale tem umas paradas muito loucas, tipo... Pegou munição aqui, cara, dessa arma aqui. Dá pra respawnar o amiguinho, pança. Com três só, vermelhinho. Tem munição? Munição dessa vermelhinha aqui. Pegou munição. Valeu. É, as munição ainda tem aqui. Tô aqui em cima, mano. Tem bastante item aqui, véi. Capa azul, granada. Ah, achei mochila. Primeira vez, cara. Ah, não, não. Eu tinha achado mochila. Mentira. G7 Scout. Eu acho que é um riflezinho essa porra, né não? É. Esse é o meu tomate. É, capacete azul. Eles vêm aqui em cima e... Tá muito longe, pô. Tô? Tô aí por vocês. Ah, o cara achou uma... Uma... Peacekeeper. Peacekeeper. Ah, uma 12, parece, né? Beleza. Chat, vocês vão vendo. Tem uma porrada de coisa nova. Eu não vou conseguir explicar tudo pra vocês, porque eu tô aprendendo também. É, mas tipo, tem vários tipos de granada. Tem... É, não toma dano de queda. É... Mano, puta, eu vou... A gente vai... Vocês vão vendo, velho. Tem muita coisa que vocês vão vendo e a gente vai jogando e o bagulho é louco. Confia que o jogo é bom. Jogou uma aqui, é divertido pra cacete, véi. E é free, tá ligado? Tem um pente estendido ali, porque eu tinha que precisar da outra arma, não lembro. Ah, deixa eu dar uma olhada. Se der, é nóis. Coupir alguma arma, coube. Mas ele não vai pro inventário. Já tinha outro pentezinho aqui. Pra variar, não tem mochila, véi. Sofrimento, hein, meu nome? Tem mochila, é foda. Deixa eu ver se a gente tá... Ah, a gente tá na safe, suave. Esse é o mapa, chat. Tá tudo em português. Caralho, os caras já traduziram tudo. É... Vai parecer muito com... Vocês vão ver muita semelhança com o Titanfall, tá ligado? Porque é da mesma empresa. Mas não tem os titãs. Opa, tipo, tem a munição verdinha? Tenho, tem a verdinha, mas eu uso. Mas você quer? Mas se você quiser, eu dropa aqui. Você tá usando a amarela? Você tá usando a amarela? Eu tô usando a projéteis leves e a pesados. Pega aqui, ó. A leves. Onde é que você dropou? Não achei, não. Aqui, ó. No meio do matinho aqui. Tá aqui. Deixa eu dropar um aqui pro cedo também. Pega aí, ó. Engraçado, a minha scout usa projéteis leves e a minha metralhadora usa projéteis pesada. É que a scout é bem... Ela é bem... Bem pra aqui. Ah, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Ó, mano. Ó, chat. Isso aqui... Se um... Se, tipo, se... Eu morri, tá ligado? E aí me finalizaram no chão. Aí eu não tenho que sair do jogo nem da spec. O Drizzy pode pegar o meu banner, né? Do meu corpo e vir nesse lugar aqui e me ressuscitar, mano. Então dá pra você ressuscitar os amiguinhos. Mesmo depois, tipo, deles serem finalizados no chão e tal, tá ligado? Isso também é uma mecânica legal do jogo, mano. Achei legal, né, mano? Não sei se vocês acharam legal, mas eu achei legal. Mecânica legal, mecânica legal. Que, né? Mecânica legal. Vou derrubar mais um scout. Qual é que é? Vamos aí, vamos pro sul. Ninguém caiu aqui pra cima, né? Vamos. Vamos aí, ô Euteran. Pro sul, mané? Mano, esse é o pior voe que eu já vi. Olha a qualidade dessa porra. Dulce. É, pra ficar com o voe de robô, mané. Faz sentido. Se liga, a minha passiva, quando eu miro faz um shield na minha cara. Ah, que maneiro, porra. E o headshot machuca, hein, velho. Deu uma snipada no maluco ali. Caralho. Quanto que é bom de dar de dano por bala, Drizzy? Tipo, a média de um... É um... Sei lá, eu não entendi. Eu não entendi o quanto de dano... Porque na hora que eu tava com aquela sniper de choque, eu tava dando, tipo, 3x70 de dano nos caras e os caras não caíam, velho. Mas eu não sei quanto que o cara tem de vida, não. Ok. Ainda bem do shield, ó. Eu, o Teran ali, por exemplo, pegou aquele shield maior, lá, o que você falou, lá. Não, coletinho, viu? Poxa-se. Tem que acostumar a dar o... Bata muito grande, cara. Você não viu meu pênis? Não é nada, mano. Achei pequenininho. Que isso, cara? Ah, olha. Aparece os caras que tão na partida com a gente. Que da hora. Isso é legal. Ah, daqui a pouco eu vou puxar o Care Package também, mano. Tem escudo aqui. É nível 2? Ou capsa? Não, escudo... O potinho. Ah, tá. Entendi. Tô com 90% do... Do drop, mano. Menos o drop já garante uns... Oxi. Nossa, dá pra pegar dois, velho. O que é isso aqui que eu tenho? Acelerador de Suprema. Restaura 20% de energia Suprema. Cara, eu não entendi nada, velho. Quem colaste? Ô, louco. Conseguei me play bravo aí, que eu tô tendo. Ô, louco. Aí chegou. Aí chegou. Propré. Joguei cinco partidos, eu tô com cinco índices. Tá trolando. Tru da truma, né? Vamos aí, a gente vai acabar aqui. Você já baixou aí? Tô baixando ainda. Suave, a gente vai acabar. A gente tá jogando com random aqui, porque tem que ser trio, tá ligado? Ah, tá, demorou. Eu ia até perguntar, eu falei, não sei se eu entro. Não, ainda bem que você entrou, velho. É, não tem solo nem 2, é só trio. É, só trio. Aí apareceu um negocinho ali, anel fechando. Eu falei, rapaz, eu só queria falar que o anel não tava fechando, não. Ih, tô aí, é embaçado, hein, anel. É, que você já tá aberto pra caramba, não fecha mais, anel. Não fecha, não fecha mais, anel. Ô, vou puxar um airdrop aqui, queridos. Eu não sei o que que é esse escudo de recuo. Não deu pra pegar, não. Airdrop's coming, chegou. Qual é que é? O que é o que? É, o ID que vai aparecer pra todo mundo. Caralho, só veio item merda, serão? Não, veio um capa roxo aí, mas tá na minha cabeça. Ai, foi desumido. Como é que é, tá subchando? Oito classes, mano, bolado. E as classes totalmente diferentes, velho. O jogo é bom, mano, o jogo é bom mesmo. Eu vou te falar que foi a surpresa agradável da semana essa aí, mano. Bom, ganha até dois. Pô, tá muito bonito esse jogo. Obrigado. Mano, eu não tô vendo nem tiro, os caras caíram, velho. Mas é, eu tô vendo nem tiro não, velho. Ó, os baús tão abertos aqui. Ô, o Drizão. Fala comigo. Ele é pique, ele é pique aquele... Ó, ó, aqui na minha frente. Quebrei um shield. Granada voando. Mais uma. O cara aqui na minha direita. Malvado. Abrir. Tentei também. Tem mais um campeão ali. Tá bom, só. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tem mais. Acabou. Deixa eu levantar uma. Boa, jogou um fino, caralho. Achei uma onchila dourada aqui também, só pra compensar todo o sofrimento. Capacete dourado nesse baú dourado aqui. Eu quero. Ah, eu peguei um scope muito grande aqui, velho. A Light Machine é a arma mais roubada desse jogo. Não tem como não, velho. Ela dá, tipo, 50 de dano em cada bala e tem 50 bala. Caralho, eu peguei uma 2x e 4x aqui. Tá nice, é demais. Vou usar um Magic Kit aqui. Onadíssimo. Onadíssimo. Esse, você viu aquele domo que eu expondo no chão? Vi, mano. Muito bom aquilo, velho. Tem que cuidar, porque eu acho que ele não atira de fora pra dentro também, não. Nem de fora pra fora, nem de fora pra dentro. Quer dizer... Entendi, entendi. De dentro pra fora ele não atira. Ele tanca tudo, ele tanca tudo. Isso aqui. Obitiro. 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 Vamos lá. O scout é bonzinho, mano. Cada bala dá uns 40 de dano, 30, 40. Não, mas o que eu tô perceb... Opa. Também não vi de onde veio, não. Aqui, aqui, em cima da casa. Ali mesmo. Tá aqui na minha frente. Atrás do carro. Tô pegando, tô pegando a altura. Ah, tem outro... Ai. Recuei. É de strike. Eu sei, é isso. É mesmo, é mesmo. Não, não. Caralho, é de strike. Aqui dentro comigo, aqui dentro comigo. Tô indo, tô indo, calma. Tá sozinho. Tem um cara de shield igual o seu lá no fundo. Taca o pé na cola, vou tentar chegar aí. Relay? Não, relay já. Beleza, cheguei também. Outro squad. Ih, tá com o maluco. Entrou, 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 entrou. Tô aqui, tô aqui contigo, tô aqui contigo. Tá, 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 tá pra esquerda, pra esquerda. Tô tendo que correr, os caras tão... Ai, caralho. Peguei mais um. Ah, não, perdeu. Boa. Matamos todos. Uh. Levantando, preciso me curar. Líndia demais. Nossa, que jogo bom, velho. Ô, jogou muito, altera. Valeu, mano. Tamo junto. Mano, sei lá, velho, o jogo parece que não tem nenhuma falha, tá perfeito pra enxergar os caras pra porra toda, mano. Tá, né, velho? Como é que esses caras vão estragar esses jogos, será, velho? Nossa, eu vi esse cara em cima ali, só a cabeçotinha dele movendo, já deu pra ver ele. Não, a visualização do jogo é boa pra caralho, sabe? Tipo, e tem, você sempre tem um quick react pra fazer, um lugar pra ir, mano, tá muito gostoso mesmo. Ô, altera, tá pegando o vento, não tem um mic aí, mano. Aí, parou, parou. Travado pra apertar, ficou travado, foi bom. Suave, velho. Ah, mano, tô sem munição, agora que eu me gui, hein. Do que, do que, do que? A munição da Flatline, eu não sei qual munição que é, a verdinha. Verdinha, verdinha. Eu vou lá no loot. Ô, altera, segura aí, vou ter que voltar no loot que eu tô sem munição, só. Nossa, mano, eu vou te falar que eu puxei a scout e comecei a dar quick scope do bagulho bolado ali, mano. Tem cara aqui. Ixi, em cima dos loot. Ai. Vai lá, 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 vai lá. Tá todo mundo loot. Prontinho, vou jogar o domo aí. Ah, machuquei bastante eles, um dos que são bem ruim. Então, perdi daço. Eles tão perdi daço, mano, dá pra matar de boa. Deitei um. Eram dois, quando eu vi. E o outro aí dentro. Tá aqui dentro. Pô, janela. O gás tá vindo, tá? Tem que pegar o... Peguei as munição já, tô só. Tô com munição, dá pra gente ir. Caralho, velho. Minha scout é boa pra caralho, tô com drop. 17 shieldinho. Caralho, tô bolado no joguinho, mano. Deberia ter que dar uma avançada aqui que a gente não tem cover nenhum nessa parte aqui, velho. Vamo aí. Vamo aí. E a gente... Tem mais dois. Nossa, a gente mais um squad só. Vambora, só concentrar que a gente leva. Eu tô 70% da ult. Ripfire no jogo gostoso também. Caralho. Eu vou marcar só pra ver se ele vai pegar um cara. Não. Eu tenho drop, se a gente pegar algum coverzinho eu já solto. Por que eu vou fazer isso no board? Não sei, mas enfim. Mano, dá pra gente escalar essa montanha aqui, será? Aí, Drizinho. Mano, se ver gente, só cola em mim, velho. Mas toma minha aranha, maluco. Aí, moleque. Tô com o amor. Escalades. Olha, mano. Caralho, eu tô muito alto. Aí, mané. Tem a visão do Mapter aí, mané. Tem a visão de tudo aqui. Tem o quê? Tem a visão de tudo, mano. Se você ver os caras, eu vou só pingar pra vocês, mano. Caralho, essa brincadeira de escalada do jogo é muito da hora, velho. Meu irmão, subir na montanha. Você viu, Softinho? Que isso, velho? Que loucura. Não, e o esquema de marcar é muito bom, Soft. Porque, tipo, não é só dar a direção. Cara, é um macaco, meu Deus. Mano, mantém safe aí, que se os caras aparecerem, eu marco. E tem o esquema de marcar, tá ligado, Soft? Tipo, você não precisa ficar, ô, o cara tá ali, direito, SE. Mano, você dá dois cliques no scroll e aparece onde o inimigo tá, tá ligado? Que bom essa porra. Aí é o único lugar que eu não tenho visão, mano. Aí, rola um daninho de queda, esse CDC? Não, sem dano de queda. Bom, a gente tá perto do safe ainda, velho. Opa! Não foi nosso, não. A probabilidade aqui é uma certa distância, né, que funciona. Você tá com o Corvo? O Corvo, ele vê até o QD dentro de pertinho. Aí é útil, você vê os caras em vermelho de qualquer distância. Ah, tranquilo. Ô, Drizzy, ele é mais leve que o... O Corpo do It lá? Mais leve que o Fortnite, filho. Tá muito leve. Tem capa roxa aqui, mano. Tá perto de você, Drizzy, eu acho. Eu acho que eu vi ali. Vê se atrás dessa pedra ali, só fica ligeiro. Tá. Opa. Merchou. Você caiu, Drizzy? Eu caí. Tá chegando. Que vacilo, velho. Tá bom, vou tentar chegar aí. Chegando, altera. Você consegue segurar aí? Chegando, chegando. Segura que eu vou levantar o Drizzy. Não dá a bitar a cara, não. Não tem robôzinho que heila, não? Deixa eu ver. Não. Mas eu levanto. Eu acho que o teu robô me heila, mano. Levantei. Não, o robô não levantar. Tô heilando. Tô heilando. Tem um que foi pela esquerda. Tá chegando. Minha frente, minha frente. Minha do. Boa, altera dele. Tá boa. Outro na esquerda dele. Boa. Deitei o outro, falta um. Nossa, moleque. Foi o Teranzão. Dez partidas sem vitória. Caralho, salvamos, moleque. Ai, sou fã de vocês, hein, cara. Valeu, meu irmão. Satisfação, man. O cara conheceu a nossa cara. Caralho, moleque, manteve a descrição a partida inteira. Que da hora. Tá maluco, mano? Que partidão da porra. Já começamos assim. E...